Vamos voltar com a Camila Rodrigues, que está ali entre o Jardim Atlântico e o Parque Amazônia, porque a construção, a retirada de uma rotatória para a implantação de semáforos gerou confusão ali. Camila, o local está confuso ou o motorista não está habituado com essas mudanças? As duas situações, viu, Lórias, que a gente percebe justamente a falta de sinalização, de orientação desse motorista, como eu disse aqui, nessa rua Sambuá, que até mais cedo não tinha nenhuma sinalização, então a pessoa seguia ali pela contramão. E também a falta, agora que as pessoas estão se acostumando com essas mudanças, lembrando que os semáforos começaram a ser ligados hoje pela manhã, às 7 horas. Então, são alterações que os motoristas vão enfrentar ao longo dos dias, ainda algumas dificuldades para tentar entender. O Ciro Meirelles, que é o secretário executivo da Secretaria Municipal de Mobilidade, está aqui com a gente, vai explicar um pouquinho mais sobre essa situação, Lórias, por quê? Eles agora estão identificando todas essas dificuldades dos motoristas e vão fazer esses ajustes finos, né, que vocês chamam. Por exemplo, Lórias, aqui na rua Sambuá, tem uma placa de pare antiga, de quando a rua era de mão dupla, ou seja, isso tem que ser tirado, porque isso também provoca aí uma confusão nesses motoristas. Boa tarde para você, Ciro. Boa tarde, Camila, boa tarde, Lórias e a todos os telespectadores da TV Record. Então, Camila, o que que acontece? Essa aqui era uma rotatória, o qual ela tinha sete vias que alimentava essa rotatória, estava trazendo muito transtorno aqui na região do Parque Amazônia. Ela foi removida, é uma obra que já vem se arrastando aí por 30 dias. Tivemos aí interferência da parte da Saneaga, o qual teve que fazer um rebaixamento de uma adutora. A CEINF entrou, fazendo a remoção da rotatória, os alargamentos dos canteiros central. Estamos aí agora em passo final, entregando a obra. Acredito que amanhã ela já está 100% funcionando. A questão dos nossos agentes vai estar aqui de hoje até sexta-feira, em caráter de informativo, em caráter educacional, justamente orientando esses condutores aí com esse novo cruzamento. Agora, por exemplo, essas placas aqui, igual essa de par que tem na Sambuá, que acabou virando uma única. Ela vai ser retirada, vai ser implementada uma placa lá no começo dessa rua, indicando, ó, você não pode seguir nessa rua Sambuá, porque agora ela é contramão. Sim, sim. Continuidade do projeto é justamente isso. Aqui já foi removido as sinalizações horizontais, foi pintado os pares que tinha aqui, fez o zebrado, justamente fazendo a canalização para os condutores entender que ela não é mais o sentido duplo e sim o sentido único. E hoje, na madrugada, nossa equipe vai estar aqui presente justamente terminando essa obra, fazendo a remoção dessas placas de pare, colocando as placas de sentido proibido lá no outro lado da rua, todo esse trabalho vai ser feito. Um passo importante dizer aqui também que estamos trabalhando a questão dos mais frágeis. Hoje, esse grande cruzamento vai estar trazendo uma ordem, uma organização e uma segurança, não só para os condutores, como para os pedestres. O pedestre também agora tem vez nessa rotatória, o qual não tinha rotatória, agora é um cruzamento. Agora, os agentes vão ficar aqui não fazendo a multa, né? Porque a gente está vendo muita gente que está subindo aqui a Avenida Laguna, onde o Sérgio Marcio está mostrando para a gente. Eles sobem, lembrando para você, telespectador, que quem está subindo a Laguna, lá do Parque Cascavel, sentido Aparecida de Goiânia, não pode fazer a conversão mais à esquerda. Ele vai ter que fazer o looping de quadra. Então, hoje, o que a gente está vendo aqui, é o agente orientando, com apito, nada de multa por enquanto, é uma ação educativa. É, totalmente educativa e informativa para os condutores. Não tem, de forma alguma, estamos aqui para autuar o condutor, e sim orientá-lo e fazer com que ele entenda o novo sentido aqui desses cruzamentos da Terezinha, da Laguna, e da Orlando de Moraes. Agora, é normal essa fase de adaptação, a gente vê essas imprudências, muito por conta que o condutor ainda não se habituou com essas alterações. É, é muito normal, é questão de imprudência. A gente está vendo agora um flagrante, no carro que estava subindo a Laguna, Lóris, esse carro branco e fez a conversão de forma errada. Às vezes, a gente percebeu que ele estava ali meio sem saber, que ele ficou meio parado ali no trânsito, se o agente tentou controlar ele, né? O que a gente chama bastante atenção é que pode acontecer um acidente, né, Ciro? É, mas nesse caso em específico, o que esse condutor acabou de fazer foi imprudência 100%. Está muito bem sinalizado no semáforo, o qual ele tem que respeitar o semáforo e entender que a seta está indicando ou ele vai reto ou ele vira direita. Conversão à esquerda que não tem mais. Às vezes é porque estava lembrando que tinha rotatória ainda, Ciro, e virou. Mas, claro, né, Lóris, que a gente chama atenção aí, que é esse período agora de adaptação. É importante que os motoristas se atentem à sinalização, preste bastante atenção justamente nesse sentido aí, que agora os agentes vão ficar por aqui, né, monitorando aí, conversando com esses motoristas, fazendo essa orientação, essas placas, o que a gente viu também ali no começo dessa rua Sambaí, aqui também vai permanecer até o final da semana para justamente orientar e ajudar esses motoristas aí a se situarem aqui nessas mudanças que começaram a valer a partir de hoje aqui no Parque Amazônia, Lóris.